Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui com a Mora, dá oi a Mora, dá oi a menina E hoje eu vim mostrar todas as comprinhas da Mora, as roupinhas que eu tenho dela, comidinha, tudo que eu tenho da Mora até o momento Depois quando ela tiver, ela vai crescer, então as roupas, já tem umas roupas que não servem mais Tem umas que eu sei que em breve também já não vai servir E eu vou ter que comprar roupinhas novas pra quando ela tiver com um tamanho maior, né, pequena E aí eu vou mostrar depois mais roupinhas e coisinhas que eu for ganhando ou comprando pra ela Então eu vou começar com as caminhas e coisinhas, vou começar com as caminhas dela Então dá licença, Mora, deixa eu mostrar essa primeiro que eu já deixei você ficar nela Essa daqui foi a mais recente que eu comprei pra ela, porque ela tinha só uma caminha e ficava no quarto E toda vez que eu ficava na sala, ela não tinha onde deitar, ela queria deitar no tapetinho de xixi Porque ela não gosta de deitar no chão, assim, só quando tá calor E aí eu tinha que trazer a caminha do quarto pra sala e depois levar, enfim Aí eu falei, vou deixar uma na sala e uma no quarto e assim, ela tem uma cama em cada lugar Eu acho que foi R$60,00 naquelas lojinhas de pet shop, aqueles pet shops da Marginal, sabe? Tudo eu comprei aqui, eu acho que foi no pet shop da Marginal Depois dessa caminha, eu quase comprei, mas eu não comprei, aqueles que é tipo um sofá de cachorro Só que era muito caro, eu falei, não, deixa quieto, e ela vai destruir, né? Aí a primeira caminha que ela teve, também acho que foi mais ou menos o mesmo preço Ela é verde, quer dizer, azul turquesa, né? Porque combina com a sala e tudo Por enquanto ela tava no quarto e eu não sei onde ela vai ficar Mas tá no quarto, sala, cada hora tá num lugar Ela é assim, ela é um pouco menor que a outra, assim, de altura Simplesinha, mas a Marginal adora dormir nela E pro frio tem também o cobertorzinho que eu deixo dentro dessa caminha que fica no quarto Então eu tenho esse cobertor, ela não fica coberta, né? Às vezes eu tento cobrir e ela fica só um pouquinho e sai de perto É um cobertorzinho roxo simples também de cachorro Não me perguntem preços, porque isso aqui eu já tô usando há muito tempo, então eu não tenho mais etiqueta guardada Eu comprei também essa bolsa de levar ela pra passear Ela tá achando que vai passear, ela tá vendo a bolsa? Você não vai passear daqui a pouco, daqui a pouco Ó, como que é? É uma bolsa roxa É como se fosse uma bolsinha, assim, a alça Só que ela fecha o zíper aqui em cima e fica só esse espaço com a cabecinha pra fora O que é bom dela? Ela tem um gancho pra você prender a coleira aqui nesse gancho Ou seja, se ela tentar se atacar de dentro da bolsa, ela não vai cair Então tem essa bolsinha aqui Toma, você não vai passear agora Ela vê essa bolsinha, eu pegando ela na mão, ela acha que ela vai passear Ela já aprendeu isso, né? Dá oi pra câmera, para de ser antipático Bom, eu vou mostrar uma coisa que não é nada tão interessante Mas muita gente acaba perguntando que ração que ela come Eu tô dando pé, ela é a Premier, raças específicas, não tem cães filhotes Muita gente me fala sobre várias rações Me falaram de uma ração que talvez melhore esse marrom rindo do olho dela Que é específica pra não manchar o pelo, não sei o que, da lágrima ácida Só que, o que acontece? Ela é filhotinha Quando eu peguei ela, minha amiga falou, olha, eu já tô dando a Premier Eles me falaram que é bom não trocar o tipo de ração Porque já tá acostumado, só depois que cresceu um pouquinho E aí, ela tava dando o Premier normal O filhotes, mas sem ser raça específica Aí eu falei, ah, já que é Malteza, eu vou comprar a própria pra Malteza, né? Então eu comprei essa ração Futuramente, talvez eu tente colocar... Fazer ela comer a outra ração Mas agora, como é muito pequena Não tem problema E todo mundo fala muito pra mim do negócio do olhinho dela Dessa coisinha marrom que ela tem aqui Que é a lágrima ácida, enfim E aí eu falei com o meu veterinário Com o meu veterinário, né? Com o veterinário dela Que... Sobre isso e tudo Ele falou assim, olha, como ela já nasceu com isso Não veio com o tempo Provavelmente ela vai ter sempre Mas é uma coisa só estética, assim Não afeta nada da saúde dela, enfim E ele falou, ó, se você quiser Depois você pode tentar a ração Mas como ela tá com um probleminha de ouvido Eu tô deixando pra ver isso mais pra frente Primeiro eu vou cuidar do ouvido dela Que eu tô tendo que passar um remédio todo dia Que ela tá com muita cera Não é cera, né? Mas tipo, muita cera dentro do ouvido Muita sujeira Tem que limpar, passar remédio Depois que passar essa fase Aí eu vou ver se eu mudo a ração Ou não Mas por enquanto Eu tô dando essa Tem as fraldinhas dela também Eu comprei da outra vez Eu tinha comprado uma fralda muito grande Dessa vez eu comprei uma fraldinha menor Que é 50 por 50 centímetros É um quadrado Porque ela é muito pequena, né? E pra mim fralda gênica é a melhor coisa Porque jornal vaza E jornal é pedida A fraldinha você põe Encheu, você tira Não suja muito, encheu Só, de vez em quando Porque essa daqui Ela faz xixi Entre a fralda e fora da fralda Sabe? Ela erra a mira Mas enfim Bom Agora vamos para Outras coisas dela Primeiro antes de mostrar As roupinhas As coisas mais legais Eu vou mostrar aqui Deixa eu ver Bom Eu comprei isso daqui Que eu acho interessante de mostrar Eu acho que muita gente não conhece E é legal pra quem tem cachorro A partir de agora A Mora já tá totalmente vacinada Já pode passear Por aí Já vai poder ir na rua No parque Por enquanto ela não tava podendo Só no colo Mas já tinha comprado pra ela Foi R$12,90 Eu tô até arrancando a etiqueta agora Mas foi R$12,90 É uma garrafinha Ó É uma garrafinha de água Então eu encho essa garrafinha de água Pra quando eu for levar ela Pra passear comigo Agora que eu vou viajar Com ela no carro Eu vou levar Porque nunca cessava Então eu deixo essa garrafinha Cheia de água E tampada E aí quando eu quiser que ela beba Ou ela for parar pra ela beber O que eu faço? Vou pegar essa garrafinha Levantar Virar pra cá E aqui eu vou apertar A garrafinha E a água vai sair aqui Então ela vai poder beber A aguinha aqui Eu ponho no chão Ela bebe água E a gente coloca a nossa viagem Eu acho muito útil Até quando você for passear E tiver muito calor Pra o cachorro não ficar sofrendo Aí você leva penduradinho na bolsa Em algum lugar E já dá Né amor? Depois a gente coloca E foi barato R$12,90 Não é barato Mas é útil Você vai usar sempre Escovinha de cabelo dela Eu não comprei aquelas de garrinha Porque eu tenho muita aflição Quando a Sunny Eu dava banho na Sunny Ela odiava Até hoje Ela odeia aquela escova de garrinha Ela só gosta dessa daqui Que parece uma escova de cabelo normal E do outro lado É tipo Uma escovinha X Mas Então eu já comprei pra amor Essa daqui também E eu tô usando essa nela Volta pra sua cama Fica quietinha Bom Algumas coisinhas Que logo que eu Peguei a Amora Eu comprei Que me falaram Que era legal O meu Hip Dog Que Não sei Mas Que muita gente Eu acho que conhece Que é Umas gotinhas Que você pinga na fraldinha Num tapetinho higiênico Dela Pra ela sentir o cheiro de xixi E fazer o xixi lá A Amora Como já veio fazendo o xixi No lugar certo Eu não dava nem tempo De eu colocar isso Ela já tava fazendo o xixi No tapetinho Então acabou Que tá em taxeio Eu nem precisei usar Outra coisa Que eu comprei pra ela Foi um floral Ai que coisa Que chique Que menina metida Mas falaram que é legal Porque como ela ia ter que se adaptar Pra minha casa Uma coisa nova E tudo mais Era legal Dar um floral pra ela E esse é um floral Que chama Adaptação ao novo lar E Então ele era pra Tipo Pra colocar na água dela Algumas gotinhas Toda vez que eu trocasse a aguinha Pra deixar ela mais calma E se acostumando com o ambiente Eu coloquei Nas duas primeiras semanas Depois de desistir de colocar Ela se adaptou super bem Mesmo assim Então acho que não teve Muito problema É meio que frescura Essas coisas Tá Vamos lá Agora eu comprei Pra ela recente Porque agora Que ela vai poder passear Uma coleira É uma coleira pink Ela é de pescoço E corpinho Eu não gosto daquelas Que pegam só o pescoço Porque se você precisar puxar Você vai enforcar E essa como pega o corpinho Eu lembro quando eu passeava Com o Snowy e o Cassone Se vem um cachorro Alguma coisa E você quer tirar ela do chão rápido Não vai machucar tanto Assim Você pega ela fácil E olha que fofinha tem Na coleira Em cima da coleira Tem um ursinho De roupinha rosa Ai amor Tá bem viadinho pra você Então tem essa coleira Agora nova Bom Quais são os brinquedinhos Da Amora Que eu tenho até agora O primeiro que eu comprei Foi esse daqui Porque eu não tava achando Nada muito pequenininho Então eu comprei Esse brinquedinho aqui Ele tá bem sujo Por sinal Ele é só fofinho E tem essas cordinhas Que ela gosta de ficar Puxando e comendo Ele é simples também Bom Comprei Depois dele Eu comprei essa bolinha Tem uma bolinha Que deve até ir pela casa Que não fui eu que comprei Mas sabe aquelas bolinhas Molinhas de apertar Não, não é tão molinha Mas ela é meio grande Pra Amora Ela não consegue pegar na boca Aí eu vi essa E falei Ah legal Porque ela é menorzinha E a Amora consegue pegar Em que eu jogo Ela vai buscar Só que o legal dela Deixa eu mostrar de perto É que ela tem esse furo Dos dois lados Pra que que ela serve? Ela na verdade é uma bolinha Pra educação mais ou menos Mas eu uso mais Pra brincadeira com ela Eu posso tanto usar Como bolinha normal Ou eu seguro aqui Com um dedo Um dos buracos E no outro eu encho Com a ração dela Coloco bastante ração E coloco no chão Assim que ela for empurrando A ração vai caindo E ela gosta disso Então ela empurra A ração cai Ela come Ela empurra até acabar Então acaba virando Uma distração pra ela E é legal também E por último O brinquedo mais novo dela E parece até que É o mais favorito É este coração É um coração rosa De silicone Que é bom pra ela Ficar mordendo Gastando os dentinhos E essa corda Que ela destruiu já Que vem uma cordinha Presa junto Então isso aqui é bom Acho que é pra ela Exercitar os bens Digamos assim Bom, agora Vamos para as coisas Mais fofinhas Da Amora Vamos pras roupinhas Vem pra cá Fica aqui, filha Vamos pras roupinhas Bom, ela tem algumas roupinhas Eu vou começar mostrando Na ordem que eu fui comprando A primeira roupinha Que eu comprei Todas as roupinhas aqui Eu acho que o preço Não passou de 30 reais 30 a 35 30 a 35 no máximo Tem roupinha Se você for comprar Em loja de shopping Mais de 100 reais Mas eu só comprei Nesses pet shops De rua Enfim Então A primeira que eu comprei Logo que eu peguei ela Foi Essa daqui Que é um vestidinho rosa Olha Que coisa fofa Acho que vocês já viram Foto dela com ele No insta dela O insta dela É a Amora da Fabi Pra quem não sabe E olha que fofinha Aqui tem umas listrinhas Muito fofa E ela é toda de babadinho Tem bolinha Fufruzinho A saia fica levantadinha Tem um cinto É muito fofa Era Número zero Não serve mais nela Né, pequena Servia logo quando ela era pequenininha Mas ela já cresceu bastante Então essa roupa Não serve mais A outra roupa Que foi junto com essa Foi que a Dinda dela deu Que a minha prima A prima do Leandro Sente é que deu É também número zero Foi logo que eu comprei Aquela Comprei a outra roupinha Ela tava junto comigo E deu essa de presente É um vestidinho Bem fofinho Bem verão Com dois babadinhos Super colorido Eu adorava ela Usando esse vestidinho Ficava uma graça Ficava uma gracinha Mas também Tá pequenininho Nela agora E ela tá destruindo As roupinhas Bom Como ela cresceu Eu fui comprar roupa E aí eu não sabia Que número comprar Como que ela era zero Eu não ia comprar Porque ela vai acabar Muito rápido Eu comprei a dois A dois Ela tá grande Mas não tá enorme Então Tá assim Quase do tamanho ideal Pra ela Então primeiro Eu comprei essa daqui Porque tava fazendo frio Como as roupinhas Não estavam mais servindo E tava fazendo muito frio Aqui em casa Aqui em casa não Aqui em São Paulo Esses últimos dias Eu tava ficando com dó Dela na hora de dormir Então eu fui comprar Uma roupinha quente Então é um vestidinho roxo Com corações branquinhos E ele tem uma sainha Bem fofa aqui Tem um cinto Com uma flor Ó Um laço, né? E ele é super fofo aqui E ele é bem quentinho Ele é de veludinho Assim Então eu acho que é bom Pra esquentar ela Nesses dias frios Que fizeram Agora Esses dias Eu fui e comprei Mais algumas roupinhas Pra ela Três roupinhas Uma bem quentinha Também pro frio Então primeiro Eu vou mostrar essa E duas só de mimo Essa daqui Parece uma Quando eu coloco nela Parece um bebê Mas ela ficou meio assim Pra andar ainda Porque é aquelas Que parece macacão Ó Que tem as quatro patinhas Olha Não parece de bebê Não parece de criança Ela fica linda Nessa roupa Depois eu vou postar A foto dela nisso É que ela não gostou muito Sabe? Ela se sentiu Muito incomodada Com a roupa Porque pega as patinhas De trás Mas fica muito fofo Fica parecendo Um bebezinho Ó E ela é roxa Com branco E flores roxas Aqui É muito fofo Então Essa também é pro frio E essa já é número 2 Não Essa aqui é P Mas elas agora As roupinhas dela Já são número 2 Ela já cresceu Aí eu comprei Duas roupinhas Só de mimo Só pra ficar mais fofa Olha essa Essa aqui é Tipo uma Blusinha Rosa com listra cinza E tem um capuz Então Vai ficar super moderna Essa menina de capuz Ó Fofa Então tem essa roupinha E a outra que eu comprei É como se fosse uma Busa Uma t-shirt E ela é Rosa com listras Azul marinho e branco Tipo aquelas Blusas polos Femininas Assim, sabe Ela toda aberta Embaixo É como se fosse uma Camiseta mesmo Ó Bem fofa Então essas são As roupas da Amora Uma coisa que eu tô gostando De fazer bastante Com ela Que ela tá sempre Com essa cara de menininha É colocar lacinho Ela não gosta Mas ela já tá se acostumando Com lacinho Ela não consegue mais tirar Então eu comprei alguns lacinhos Pra ela Pra trocar de acordo Com a roupa Olha só Que coisa Fofa Então primeiro Eu vou mostrar aqui Opa Primeiro eu vou mostrar Duas cores Vou mostrar os lacinhos Que ela tem Ó Ele é rosa escuro Com rosa mais claro É um pink E tem uma pedrinha rosa No meio É o que ela tá usando agora Tem também Esse aqui Que ela veio Quando ela tomou banho No pet Mas eu tô guardando Pra depois usar de novo Ele parece como se fosse Uma pérolazinha aqui Rosa E tem a fitinha Tem esse daqui Que eu acho que vocês Já viram bastante Já postei bastante foto Com ela No insta dela Que é uma florzinha pink Com uma pedrinha no meio E tem outro rosa Que é este daqui Que também são Dois lacinhos rosas E com bolinhas brancas Poazinho Ó Fofo Depois desses daqui Eu comprei Esse é um pouco grande Ainda pro tamanho dela Mas ela vai crescer E eu achei muito cara De chanel Muito fofo Que é Ele é branco Com outro Um laço branco Com um laço marrom Xadrez E uma pérola no meio É muito chique Eu achei muito fofo Mas é um pouco grande Pra ela Esse ainda Comprei Um azul Bem forte Um azul mic Eu acho chique Ainda mais que ela é branquinha Parece bastante Tem também roxo Já que ela tem bastante roupa roxa É um assim Um pouco menor Com uma pedrinha de strass No meio Prata O que mais E por último Deixa eu ver se esse é o último É E por último Eu comprei esse vermelho Porque eu acho que vermelho em cachorro Fica uma graça E ele é um vermelho com bolinhas Eu não sei se são brancas Acho que são brancas Tipo Poaz também Então são dois laços vermelhos E tem o strass no meio também Então esses são os lacinhos Cada pacotinho de lacinho Vem dois Iguais Dois vermelhos Dois azuis E eles custam de dois a três reais No pet shop Só que eu uso e guardo Eu não jogo fora depois de usar uma vez O que mais que eu comprei? Eu ganhei do pet shop Ela não foi tomar banho essa semana Mas Como tava semana de páscoa Eu vi que os cachorros Eu fui lá pra tomar vacina Pra ela tomar vacina E aí Como eu vi que os cachorros Tavam saindo de lá com isso Eu pedi um Que é a orelhinha de coelho De colocar na cabeça Eu só coloquei pra tirar foto No Insta dela Eu acho que muitas já viram Se não viram Olhem lá Ficou muito fofo Muito fofo Dá fácil E eu vou guardar Tô guardando E O meu favorito Que eu comprei Minha última compra Favorita Pra Amora Foi esse chapéu Mega chique Não fala Senão a menina chique Ela É um chapéu Marrom Com rosa E xadrez E um laço branco Ai mas é muito fofo Eu consigo deixar um pouco Na cabeça dela Não fica muito tempo Porque acho que ela se irrita Mas eu consegui colocar Tirar foto Deixar um pouquinho E aí depois eu tiro Porque eu fiquei com dó Mas ela fica muito fofa Com esse chapéu E aí eu deixo tudo guardado Tudo aqui numa caixinha Então essas são as coisinhas De cabelo da Amora Bom Então essas são as coisinhas Que eu tenho até o momento Da Amora Olha lá de roupinha Dá tchau pras meninas Então é isso Espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouquinho Das coisas da Amora Futuramente quando tiver mais Eu mostro mais pra vocês Porque ela ainda vai crescer Ela já Quando eu peguei Ela tinha um quilo Agora ela já tá com um quilo Quatrocentos e cinquenta Parece pouco Mas ela já cresceu bastante mesmo É Eu percebi né E olha que roupinha fofa Essa menina tá usando Então é isso Até os próximos vídeos Beijinhos Tchau